Vários botes ali do lado do mata, faz ele correr menos, e jogamos nós três ali mais pra frente. Aí um dia que a gente tá com mais gente e tal, a gente joga com outra formação, mas... Fica tranquilo que eu piro nesse negócio de formação, eu gosto pra caralho. Estamos sem centroavante, hein? Aí ferrou. Não, não chegou não, eu só pedi bola e ele passou. Olha, não era nem pra ele, pra passar. Voltei, voltei. Ficou, passou de passagem. Falhou, abatou. Ficou. Vamos ver essas duas últimas partidas, sério pro caralho. Eu confirmo, placar um a zero. Afasta o perigo, tira o cruzamento. Ótimo desarme, interrompe o ataque. Eles vêm pro ataque descendo a ladeira. Pode cruzar, tem espaço. O que? Afasta a defesa, o cruzamento era perigoso. Perigoso. Taigesen. Esconde a bola, protege. Pô, que aí foi bom. Ei Por que essa Tão grande Já avança para o campo inimigo Não Corta e corta bem Boa leitura do lance Olha só Bola pelo alto Parou, parou Não está valendo mais nada A arbitragem pega um impedimento O que aconteceu, Caio? Vilani, a intenção da jogada era boa Mas a execução deixou um pouco a desejar Partiu cedo Saiu bem, pega a bola, sem problema Deixe Perde a bola Beval Uh 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele empurrou a mina Marconi Domina, toca, não está mais comigo, bola de pé em pé Marconi, estava ligada, interceptou o passe Romeu Romeu Hum Achou a opção, mandou por cima O que é isso? Passa Bola recuperada Acompanha Galera Acapa com o perigo O que é cobre lá Vem ataque, atenção Bola, dentro para a defesa Gol, caralho Gol, caralho Gol Olha lá, eu fui obrigado a ir pra câmera e beijar E falar, eu tô aqui galera, eu tô aqui, tá A zaga deu mole, mas com o lançamento desse Tem que perdoar Sensacional Não foi aquela jogada bonita, trabalhada Passando de pé em pé Mas a ligação direta funcionou Como que o Botti não vai nessa bola? Saiu bem, pega a bola, sem problema Alô O jogador é muito mais fraco que o cara deles, mano Impressionante, não ganhou uma Foi, perdeu, fecha o gol no mano a mano Cresceu no momento certo e fechou o gol Foi bem demais Foi, perde o Berbers Foi mal, velho Toda vez ele tá indo no mano a mano em mata É Morreria da porra Tomeu Leu bem na jogada, intercepta a bola Sobe a placa, vamos ter mais um minuto de jogo Intercepta o passe Tem que ter mais um minuto de jogo Acabou o jogo, tinha que ter me lembrado Mas estamos bem, vamos pro jogo Tire, pelo menos virão Tem que compactar mais, estamos afastados Compactar mais, estamos afastados E tocar rápido Devolve, volta, ciclo Agora eles estão fazendo Tem que ter mais um minuto de jogo Tem que ter mais um minuto de jogo Apita o árbitro, a bola começa a rolar Vamos para o segundo tempo Bora pro jogo Romeo Romeo Atenção, papel Toca, entrega a bola de presente Defende o goleiro Frank Ah mano, não gostei daquela Só pra campo pelo lado Defendeu Hum, foi mal Puta que pariu Caralho Arrepia o cruzamento Que era perigoso Puta Conduz na moral pro ataque Chegada providencial Chegada providencial Chegada providencial na área O Lions já está no campo inimigo Passa interceptado Passa interceptado Com a leitura de jogo E pode vir o contra-ataque Ah, puta sacanagem O zagueirão ficou pra trás Boa Boa Matinho Fica sem a bola Tá só Vou correr Vira o zagueirão É gol Nossa Boa Bebas Ah Se fosse direcionada Pro gol Entrava Pro goleiro Não ia anunciar Essa bola Tá luta Caralho Perdeu um gol Desse pode custar caro Lá na frente Vem o ataque Ganhando o campo Boa bola Pode Atenção Pode ser agora Aí O que vai ali Tranquila Oxi Boa leitura do lance Corta bem Com o passe Marconi Marconi Ragusa Ela recupera a bola No campo defensivo Sobra campo Vem o contra-ataque Esperar um pouquinho mais E não ganhando o contra-ataque Perdeu Não tô conseguindo Ganhar a bola Os cara Tão ganhando todas No corpo Todas Todas Entendi Os cara Tão ganhando todas No corpo Lá no meio E você Você disse É Não consigo ganhar Uma Mas eu acho que Deve ter esperado Vamos lá Tem ângulo Para o cruzamento Hum Foi mal Boa 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 É o Rodrigo É o Rodrigo Foi esperto Se antecipou bem E cortou Teixe No toque toque da bola Esse é o futebol Que a gente gosta Jogo de precisão Na troca de passes E com muita qualidade Vilani Estão envolvendo o adversário Se mandam Para o ataque Para tentar Empatar No finalzinho Hum Agora Que eu Ia bater Passinho Que ele deu Para frente E o zagueiro Chegou Recupera A posse Da bola Matos Envia E a bola Para correr Vem lá O foguetáce Ele pega Golaço Que golaço Brother Que gol Que a gente estava precisando Na hora Que a gente estava precisando Olha o moral Dos caras Caiu no chão Caralho Que golaço Que golaço Que golaço Últimos instantes O time desce Tentando o gol Da vitória Leita Vantagem Pega Goleira Defesa Para manter O jogo Empatado Para salvar O time O jogo Está no final Vilani Afasta Mal A bola Cruzada A bola Segue Viva Na área Sobe A placa Vamos ter Mais um minuto De jogo Os caras Estavam bons O empate Pelo jeito Pelo jeito O empate Estavam bons Porra Valeu Paulão Belo gol O gol Que salvou O empate O empate